Quando saiu do Big Brother Brasil 18, Kaysar disse que agora, poderia ajudar a sua família, e trazê-los para o Brasil. No meio desse processo, mas sem dar detalhes, o auxílio tranquilizou os fãs, de que está no caminho certo. Cara, tá tudo bem. O negócio da minha família, está indo no caminho certo. Vai dar tudo certo? E vou avisar para vocês quando der certo, disse Kaysar, em um vídeo gravado por Viejas, seu colega de confinamento. Logo após o resultado do BBB, Kaysar ouviu de Thiago Leifert, que a ONU estava a postos para ajudá-lo respondendo todas as suas dúvidas de como funciona o processo de reaproximação familiar. .